Sejam bem-vindos a mais um Web Corinthians Hoje. O técnico Vitor Pereira levou o cartão vermelho do árbitro Ramon Abatiabel por reclamar de uma forma dura por um suposto pênalti que não foi marcado em Addison. Após a vitória sofrida, ele disse que tem sentido o peso do calendário. Às vezes é preciso entender a montanha de emoções de uma semana como essa. Muitas vezes eles esquecem que de três em três dias vivemos emoções atrás de emoções na Argentina, difíceis de serem geridas, hoje também. É natural que não ando calmo, não consigo dormir, hoje dormi muito mal. Uma situação que é possível grande penalidade é natural que se reclame, pode nem ser. Mas não é natural mostrar um cartão vermelho na primeira reclamação do jogo. Tenho que estar mais tranquilo, mas tenho que dormir melhor, descansar mais, e não tem sido possível. Ele também elogiou a capacidade tática dos seus jogadores, que conseguiram se fechar e segurar o placar de 1 a 0 mesmo com pouco volume ofensivo. O jogador Fábio Santos de 36 anos vive ano de grandes atuações no Corinthians. Com contrato até 31 de dezembro, ele admite que já pensa em renovar por mais um ano, o que esticaria sua carreira por outra temporada. Ele afirmou que existem apenas duas opções, ou renova o seu contrato e segue no Corinthians ou anuncia a sua aposentadoria no fim do ano. Ele não jogará em outro clube. O treino de hoje teve a presença de dois jogadores que retornaram de empréstimos, os meio-campistas Ramiro e Matheus Vital. Os dois estão reintegrados ao elenco e participando normalmente das atividades. A permanência ou não deles depende da avaliação da comissão técnica e possíveis propostas que podem chegar à diretoria. No último domingo, Balbuena comunicou a saída do Dínamo de Moscou, da Rússia. Em sua postagem, destaca que motivos pessoais são os únicos que o fizeram tomar essa decisão de deixar o clube. Por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, Balbuena entrou na decisão excepcional da FIFA que permite a jogadores que atuam nesses dois países a suspenderem seus contratos. Já acertado com o Timão, o zagueiro passará alguns dias no Paraguai junto de sua família. A expectativa é de que Balbuena chegue ao Brasil ainda nesta semana. Não se esqueça de se inscrever no canal para se manter atualizado sobre as novidades do Timão.